Eu nasci em Porto Alegre, em 1945, no dia 17 de março, um domingo às duas e dez da tarde, tragando café da mamãe. Aquele lanche maravilhoso. E eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de dois anos de vida em comum, primeira neta e primeira sobrinha de uma família de sete pessoas que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos. Eu achei tudo ótimo, achei tudo maravilhoso, principalmente o já talento comercial do papai, porque ele olhou para mim e deve ter pensado assim que essa menina quando crescer vai ser cantora, então um ótimo nome para a cantora é Elis Regina. Entende? Então ele, porque você sabe o esquisito, eu ia me chamar só Elis. Ele foi me registrar, né? O seu Romeu, foi lá e disse, foi me registrar uma menina, minha filha que nasceu, com o meu nome, Elis. Mas há um pequeno problema, meu senhor, porque esse nome serve para pessoas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então a gente precisava dar um jeito de diferenciar isso aí, porque senão vai criar problemas para a criança mais tarde. Aí ele deve ter pensado de novo, vai ser cantora, Regina vai ficar muito bem do lado do Elis. Aí, eu estou aqui, eu sei que ainda Carvalho e Costa. E eu fui uma pessoa absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais, muitíssimo encabulada, o que me diferenciava da família toda, por incrível que isso te possa parecer. Muito tímida e tudo, até o dia que eu fiquei assanhadíssima e saí cantando por aí. Meu pai é uma pessoa muito esquisita. Se eu te disser até hoje que eu não sei exatamente quem é meu pai, você vai dizer que é mentira a mim. Meu pai tem bigode, ele tem cabelo preto, ele descende índio, ele se chama Romeu de Oliveira Costa, o pai chamava Francisco, a mãe chamava Vidalina. E é o máximo que eu sei dele. E eu sei que ele gosta muito de mim. Quer dizer, eu não tenho, assim, muitas referências a respeito do meu pai, porque ele é uma pessoa que praticamente não fala, entende? Ele entra, assim, em casa, ele lê o jornal. Ele é uma pessoa que realmente, infelizmente, não participou muito da vida da gente. A minha mãe é mais parecida comigo. Minha mãe é alegre, minha mãe é extrovertida, minha mãe é risonha, minha mãe fala palavrão, a minha mãe, sabe, faz tudo o que toda mãe deveria fazer. Minha mãe é dedicadíssima com os filhos, a minha mãe é uma incrível cozinheira, minha mãe costura muito bem, é uma figura realmente incrível, uma mulher muito bonita, muito bonita. Foi uma mulher linda, hoje em dia é uma senhora, assim, cabelo branco, aquela pele muito clara, ela é realmente uma mulher muito bonita. E eu acho que precisava inventar um complexo aí, porque de eletra não dá pé, quer dizer, realmente eu não tenho esse. Precisava inventar um complexo, fixação na figura materna. Um nome para esse complexo, pelo menos. Bom, eu ouvia a Rádio Nacional, da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. Como, evidentemente, todas as casas do Brasil, até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio. Eu ouvia... Eu ouvia o Francisco Alves, quando os ponteiros do relógio se encontram e dão as doze badaladas, boa noite, amor. A saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. Eu ouvia a Marlene, eu ouvia a Milinha, eu ouvia o Cervo de Alencar. Eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu. Eu acho que... Eu devo ter sido muito amarrada no Boa Noite, Amor, porque depois de um tempo eu acabei até gravando essa música. Eu devo ter sido muito amarrada, porque... Foi uma coisa que me marcou muito, entende? O Francisco Alves, porque parava a minha casa, entende? Parava. Todo mundo parava pra ouvir, domingo, meio-dia, o Francisco Alves. E o Francisco Alves morreu, meu pai ficou de luto uma semana, entende? Minha mãe ficou desesperada, chorava, parecia que tinha morrido alguém na família. Eu tenho a impressão que por essas coisas todas, por essas alterações todas que causaram na minha cabeça de criança, eu tenha ficado tão fixada nisso.